Música Colorado seja muito bem vindo a este canal Aqui você tem voz Fique a vontade para fazer um comentário aqui em baixo Para dar a sua opinião Foi por esse motivo que o canal foi criado Para atender o torcedor Colorado Bom, antes de começar o vídeo eu gostaria de dar um recado bem legal para vocês Está procurando camisetas do Inter Inclusive essa camiseta branca que faz referência àquele Mundial de 2006 Quando tínhamos jogadores de verdade Quando tínhamos um presidente Quando tínhamos um treinador de verdade Quando o Internacional Tínhamos uma equipe que nos dava orgulho Você encontra essa camiseta lá no ArrobaCopeiroStory ArrobaCopeiroStory no Instagram Preço bem abaixo do mercado Material de altíssima qualidade Entra lá que você vai gostar Ainda mais do preço Bom, parece que o técnico realmente está tudo se encaminhando Para ser o Diego Aguirre Pelo que a gente vê nas notícias aí Dos sites colorados Dos canais que falam de Inter Parece que realmente não vai fugir muito disso Vai ser o Aguirre Será o Aguirre Só se acontecer algo muito Fora do eixo Para não ser o Aguirre Eu não gostaria que ele voltasse Não acho ele um mau treinador Só que o Aguirre tem umas manias Umas manias de não repetir time Só aí já não me agrada Você não consegue montar um time competitivo Você não consegue fazer um time campeão Pelo menos Ao meu modo de pensar Futebol Você não consegue fazer um time campeão Sem colocar sempre os mesmos jogadores Ou melhor Que você tenha de Os melhores, né cara Futebol Às vezes os caras inventam muita frescura Inventam isso e aquilo Se você tem boas peças Para colocar em cada posição Não importa se você vai jogar no 4-3-3 No 3-5-2 No 4-1-4-1 Não importa Se você tem boas peças Você O esquema é o que menos importa Então Como o Diego Aguirre não gosta de repetir time Essa frescura vai permanecer no Inter Era uma das coisas que eu não gostava No Miguel Ramirez E não querendo parecer preconceituoso Mas Cara, já deu, né De treinador estrangeiro, né Já deu O Osmar Loss Por que não fica com ele? O que o Osmar Loss Pode fazer de tão errado Que o Miguel Ramirez não fez? Periga, nós ganharam o Grenal Com o Loss E o Inter pode até ir longe Como foi com o Odair Só que o Odair era muito Retroativo O Odair era um Quando o Inter vem da segunda divisão O Odair não tinha entendido ainda Que o Inter era um clube de A E jogava como um clube de B Mesmo assim foi longe Então Não custa nada, cara Dá uma chance pro Loss Porque, olha só Se o Aguirre vier Agora com essa nova lei E tal De treinador Que você não pode demitir o treinador Ele vai ter que ficar Ele vai ter que ficar Só Aqueles que querem o Aguirre Aqueles que são entusiastas E acham que o Aguirre vai Pode até dar um jeito no Inter Porque no futebol Tudo pode acontecer, né O Aguirre pode vir Pode fazer um ótimo trabalho Agora Ele não repete time Ele é cara de rodízio Ele é cara de rodízio E essas frescuras Que eu não entendo Nos treinadores Estrangeiros, né A frescura de não repetir time Porque um time entrosado, cara Às vezes o time não é muito bom Mas ele é entrosado Aquele Corinthians Que foi campeão brasileiro em 2000 E... 2018 Não sei Estou falando bobagem Um time muito fraco Um time... Um time bem comum Foi campeão brasileiro Jogando um feijãozinho com arroz Jogando simples Mas era um time que não repetia Não era um time que inventava Jogavam sempre os mesmos Então É isso aí, cara Só aqui no Inter Que parece que o futebol É diferente do resto do mundo, né No Barcelona Não tem essa história de... De rodízio Em um... Em lugar nenhum no mundo Eu não vejo essa história de rodízio Joga os melhores Aqui no Inter Parece que Abriu-se um portal E é diferente do resto do planeta, né Parece que aqui As coisas tem que ser diferentes Então A direção pode cometer o mesmo erro Que... De trazer o... Que cometeram Trazendo o Miguel Ramirez Trazendo o Diego Aguirre Não é o meu treinador preferido Vou torcer pra dar certo Se vier Mas Tem aquela coisinha chata De não repetir time Acho sim Que o Inter deveria investir Então no Osmar Loss Se não fosse pra trazer o Lis Que investisse no Osmar Loss Porque... Uma hora No jogo contra o Bahia Ele mostrou até personalidade O Johnny Foi virar a bola E... E tocar pro goleiro E o Osmar Loss Na beira do campo Não, não, não Você tem que tocar pra frente O Johnny vira E... E dá uma metida de bola Tipo o Patrick Então Mostra personalidade Dá um tempo pro cara Pior que o Miguel Ramirez O Loss não vai ser O Inter com o Loss Não será rebaixado E periga ainda Se classificar pra Libertadores Do ano que vem Né Então pra que cara Tá o cara Já tá ali Já tá habituado com o clube Os jogadores já estão Habituados com ele Pra que trazer o Diego Aguirre Que parece que tá longe Do futebol Faz mais de um ano Não sei E... E vem com essa frescura De... De... De rodízio É o Inter tá muito Virando laboratório De treinador Cada treinador Que vem aqui Faz o que quer Tá na hora Disso acabar Pra nós fazer Chego mais Cada vez que passo Chego mais A conclusão Que... Mais O feijão com arroz O simples Fazendo um simples Bem feito No campeonato brasileiro É... O Inter pode ter sucesso Porque não tem um elenco Tão ruim Basta a vontade E montar um esqueminha Com os melhores É isso aí É um feijãozinho com arroz Montar um esqueminha Honesto Com os melhores Com o que o Inter Tem de melhor em campo Que o Inter vai longe Agora traz a Guirre A Guirre faz isso Mistura aquilo Troca lá É... Num fim de semana É um time No meio da semana É outro Isso não funciona Cara Já foi... Ficou provado Que aqui no Inter Em lugar nenhum No mundo Nunca vi isso funcionar É... Temos que parar De ser laboratório De treinador estrangeiro É isso aí Se você gostou do vídeo Viu o vídeo pela primeira vez Deixe o seu like Que me ajuda muito O canal ainda é pequeno Se você concorda Discorda Tudo bem Aqui é um canal democrático Deixa a sua opinião Né... É... E é isso aí Cara Ative o sininho As notificações Se inscreva E vamos lá Cara Vamos torcer Para que as coisas melhores Mas infelizmente Assim ó Diego Aguirre não É um nome que me agrada Então é isso aí Um abraço Torcedor Colorado Mas eu vou fazer um swatch Que lá Obrigado.